Comando-Geral Penitelli preparado a segura-segurança da cerimônia Simo Cardeal, Dom Virgílio do Carmo da Silva e Aeroporto Internacional Comorodili. Porta-voz, Comando-Geral Penitelli, Superintendente Sefi Armando Monteiro Ateten, Polícia se acompanha Cardeal, Dom Virgílio do Carmo da Silva, com a equipa Rússia Aeroporto Internacional Presidente Nicola Lobato, do Residência Lecidere, além de Ney, Serrani Católica, Rússia de Ocesse Dili, Baukau Novo Bonaro, se participa a Missa Agradecimento, neve se realiza a Loura Unem ful em setembro e a Uma Ana Tase Tolo Dili. Liuzi oportunidade de Ney, Comando-Geral Penitelli Nacional Timor-Leste, uso colaboração, ba, Serrani, Sida Nwema, mas simo no participa a Missa Agradecimento, vai e tani a sua eminência. E aeroporto, mai cadernal, nomos iatacitor. Contribui, odinuné autoriade de segurança imbemac, destaca o coloco a estrada, odinuné russo atoriza sal, fatinunemac itabelleliu, no fatinunemac autoriade, preparatiam odinuné, ita bele para itania viaturas, non fatinunemac ita labelliu odinuné, evita engrafamento, no fo oportunidade, movimento saranicira, odinparticipa, bate vento rua, dia 5, non, dia 6. Porta-voz, comando geral peniteli, russo, serrani, católico, Nwesey, participa e a Missa Agradecimento, ne? Ato coopera a autoridade de segurança, rode garante paz no Akmatek, durante cerimônia importante, ne? Zuvina da Silva, João da Costa, ba, RTTL. Ato retang, informação, factuais, non atuais, geta haluhan, inscreva, iha canal, RTTL, hanehan, butam notificação, fo comentário, no fai tutang, va media social, siraceluk.